Bote certo, bote inconsciente Em alguém que lute pela gente Nos dê a mão Pra fugir dessa terrível corrupção Pare de sofrer e de reclamar Se você quer mudança tem que mudar E esse é o momento de dar um basta Um fim Quero saber se você está pronto para lutar E o primeiro golpe é inovar Com gente limpa que possa nos representar Você pode até não perceber Mas estamos aqui pra lutar por você E vamos te apresentar O federal que vai nos representar 11625 Esse é o número da esperança Nos dê a mão A vitória nos espera Vamos juntos nessa dividida Vem conosco e não venha sozinho O Wilson Mendes Pra fugir dessa terrível corrupção Nessa luta entramos para vencer Unidos para sempre vamos lutar Lembre do passado que ficou para trás Quero saber se conosco você vai se juntar Se não tem ninguém Se não tem ninguém quem confiar Já é o motivo pra você vir junto lutar Quando enfim conseguirmos formar O nosso exército ninguém vai parar Não sei o que lhe parou Mas hoje eu vou lutar Com tudo que sou 11625 Esse é o número da esperança Nos dê a mão A vitória nos espera Vamos juntos nessa dividida Vem conosco e não venha sozinho O Wilson Mendes Pra fugir dessa terrível corrupção